Olá meus queridos bem-vindos a Batisteia Homestead, eu sou Joselito e eu sou Iva gente hoje nós estamos felizes demais porque nós vamos fazer colheita olha só a gente pede que você nos acompanhe aí já deixa o seu like deixa o seu joinha aí se você gostar do vídeo você dá outro joinha mas nós vamos colher gente e olha só nós temos muitos tomates aqui para colher olha olha que maravilha de Deus olha olha só olha que coisa mais perfeita esse aqui é o Garden Peach olha só gente olha que perfeição de Deus né não é à toa que o homem planta mas é Deus que faz crescer Deus que dá o crescimento olha só olha só gente maravilha de Deus gente mas nós temos tanto desse esse tomate pera olha só esse aqui tá até que a gente vai ter que colocar eles separados olha só que perfeição divina benção de Deus então a gente vai colocar eles aqui nessa outra cestinha mas esse aqui é o Jubilee Jubilee olha só a coloração dele é assim quase que amarelo é meio meio queimado laranja não é ela então a gente vai colocar eles aqui vamos tirar esses aqui olha que pode ficar mais um pouco e a gente vai ter que ir lá do lado de lá para tirar esse peiro, ele passou para lá, é suposto que ele está aqui desse lado, passou para o lado de lá, então a gente vai ver se pode por aqui mesmo, veio um verdinho gente, olha, ele vai ficar aqui junto, maravilha, então vamos dar uma volta, olha aqui, esse aqui é o bicho steak, não é irmão? olha só o bicho steak, beleza, você não ia colocar o bicho steak no outro, deixar isso aí só para o peiro? ah é, verdade gente, o bicho steak é aqui nesse, gente é muito tomate, viu? graças a Deus, olha só, que lindo né, aí você dá um sanduíche né, um hambúrguer, não é, maravilha, isso aqui também já pode colher porque, na semana gente, ele pode se perder se ficar aqui né amor? hum hum, esse aqui já, olha só, está começando a amadurecer agora, hum hum, então a gente vai ter bastante, vai ter, tomate aqui ó, esse aqui também eu posso tirar porque, está amadurecendo, gente, esse aqui é o independente dele, olha só, você quer um baldezinho para colocar esse daí? é, talvez, porque ele parece mais com os outros, pequenininhos né, cereja, hum hum, vou pegar aqui um balde, e olha só o que acontece com tanta chuva que a gente teve, olha, começa a rachar, começa a rachar, de tanta chuva, é muito tomate, não é, muito tomate, vamos levar bastante tomate, para feirinha, se Deus quiser, a gente vai vender tudo, eu vou ter que ir pelo lado de lá, mas olha só, começa a rachar, então vou dar a volta lá, levar aqui, ainda tem um aqui, esse aqui, esse aqui é beefsteak também é beefsteak, ele tem isso aqui, mas não quer dizer que ele está estragado, isso é tomate de herança, é sempre assim, o crioulo depende de como você queira chamar, não é perfeito igual o do mercado não. Aqueles lá também são eles ou não, no finalzinho, aqui? também, olha só, gente, vamos pegar para o lado de lá, temos o Roma também, eu vi um bichinho aí, ele estava aqui, vou te dar um balde para o Roma, você quer? pode ser então olha como é que está esse tomate, Roma? já vai dar para fazer o molho de tomate, vamos ver se não dá para fazer, eu vou colocar no congelador para depois eu fazer isso, olha só, vamos pôr nesse balde aqui, começaram gente, e as colheitas começaram, olha só como é que ele está carregadinho aqui, deixa eu mostrar de pertinho assim, olha, tem bastante tomate aqui, olha, tem pouquinho, e aqui também, vou tirar só os madurinho mesmo, que esse dá para tirar depois, tem dois, só porque se continuar chovendo eles não vão aguentar, estragar, eles não aguentam, vai rachar, vai ficar ruim, então vamos continuar aqui no Roma, começaram agora, gente, acho que esses dois aqui também são Roma, né? eles estão do lado de lá, disfarçados, eu peguei dois viu gente, olha aqui amor, para o seu balde, olha aí, olha o balde, tem um balde cheinho, tomate Roma, esse aqui ainda está bom, esse aqui ainda é do Independence Day, que veio para cá para o seu outro lado, esse aqui, Roma, também posso tirar, olha só, nesse canteirinho aqui, olha o tanto de tomate, olha o tanto de tomate, só nessa área gente, olha que bem, já tem mais, vamos para o outro lado, tem mais, ali ó, vamos abrir na frente, ok, e olha todo mundo ali, gente, quem está ali, a Mel, e Mel, fala oi para o pessoal, Mel, Baby Blue, e olha quem está ali gente, Pompom, ei Pompom, Pompom sempre fugindo, ele foge da casinha lá dos boizinhos e vem parar aqui para ficar junto com a mamãe, o que você pegou aí, perdi, ficou mostrando as cabrinhas né gente, a Joana, a Joana gosta de ver as cabrinhas, então, esse aqui é o Beef Steak, olha o tamanho desse aqui, mas esse não está bom ainda né, deixa eu mostrar assim, bem grandão mesmo ó, esse aqui a gente pode deixar, esqueci, durante a semana a gente tira para a gente, para a gente saborear, então esse aqui é o Beef Steak, para lá não tem mais Beef Steak, não tem não, então eu posso guardar esse ali, põe lá na mesa e na sombra, gente, está um sol de rachar agora, veio uma chuvona né amor de manhã, está quente e um sol de rachar agora, mas a gente tem que colher porque, se chover, se chover demais ainda vai chover mais tarde, não vai funcionar, então a gente vai lá para o nosso pêra, continuar, então pessoal, antes de eu começar a coelher, olha só, olha como é que está isso aí, olha só aqui, olha que benção do senhor, olha, por isso que a gente chama ele de pêra, olha o formato, olha que tomate lindo, 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 e saboroso viu gente, muito saboroso, muito saboroso mesmo, não é muito ácido, olha só, encheu os olhos viu, só Deus mesmo, olha, para dar a graça da gente poder colher coisas assim, olha, isso aqui pode ficar né, isso aqui pode ficar, por semana, que tem muitos bem maduros né, isso aqui está do lado de lá, olha, pêra, tá lindo, olha aqui o bicho, ele já está aqui ó, ok, gente, olha que perfeição divina, estou achando que vai precisar de mais cesta hein, estou achando viu, gente, estou achando que essa, é claro que cada vez vai aumentando né, graças a Deus, mas eu acho que essa vai ser a maior agora hein, olha só, olha que benção, vou ter que pegar outra, porque a gente não quer amassar hein, não, vou pegar outra velho, já volto, já encheu aquela, já pegamos outra, outra bandeja dessa gente, menorzinho, é só penquinha né amor, é, só penquinha mesmo, vou tirar assim, olha que maravilha, hoje veio a senhora aqui buscar as flores né, ficou encantada com esse tomate né amor, esse tomate é muito bonito, aqui tem dois bem maduros em cima viu amor, tá sério, eles se escondem né, agora olha esse aqui, vou passar do lado de lá, olha, tá bonito, não sei se a imagem está boa, porque o sol está bem, bem quente né, bright né, vou tirar mais esse aqui, e esse, dá uma volta lá, tá escondido lá atrás, do lado de lá né, os dois aqui, tá, vem em cima aqui, cai um galinho, anel sai correndo, é, passou ali, vocês não estão vendo não gente, mas ela passou correndo ali, com um galinho que caiu, um galinho da árvore, caçadora de galho, e de trovão também, tá brigando com os galhos lá, não é nada, veio lá, é só um galho que caiu, pois é, olha só, tem bastante de vez aqui ainda, tem bastante de vez, a gente não vai tirar agora, porque, tem muito, lá no green house também, ainda tem alguns que pegar, tem no green house e lá na estufa lá embaixo também, olha só gente, olha que maravilha, benção do Senhor, saiu da minha mão, puxou outro galho lá, gente, ela tem uma coisa com galho de árvore que cai, com árvore que cai, pois bem, olha só, ok, então você vai lá pegar, depois a gente mostra que você pegou lá no, isso mesmo, gente, agora nós estamos aqui no nosso chadwick, nosso tomatinho, olha só, como é que está gente, está carregadinho, gente, não está ainda na full, na produção completa, mas daqui a pouco a gente vai ter muitos tomatinhos maduros, gente, olha o arco já fechou, já fechou, olha, tem muita coisa gente, tem, olha que, olha as penquinhas gente, que maravilha, e está quente viu, e olha só, como é que está aqui olha, estou colhendo aqui, eu acho que para semana que vem, isso aqui vai ser, eu acho que a cada dia que passa, cada semana, ela vai aumentando a produção, vai amadurecendo mais, nós estamos só no início da estação, só começou, as colheitas só começaram gente, olha só, semana passada a gente teve o que, uma bandejinha dessa, foi, aham, de tomate, e agora, na semana nós temos, duas, duas, olha só, do Chadwick, gente, e olha só, mostrou do outro lado, mas olha desse lado aqui, está carregadinho gente, olha aqui, é muito, essa aqui está três vezes a penca, então, aí a gente vai, eu vou pôr ali na minha caixinha, ou aqui na sombra, enquanto eu colho o resto, esse aqui é o, black cherry, eu acho, o cereja negro, olha só, esse vai dar uma caixinha, vai dar uma caixinha, semana passada, não deu, só alguns, misturou com outros, não, mas acho que, essa semana, ele vai ter o, seu próprio caixinho, foi promovido, essa aqui, essa aqui é a, a planta mãe, e essas aqui, já olha, já começaram, a ter, olha, prender esse aqui, para ele não, não cair, olha aqui, olha só como é que é isso, olha essa pinheca, uma pinheca só isso gente, olha aqui, olha que bem, não sei se o sol estou deixando ver, mas olha, tem que ter cuidado, pode quebrar aqui, tem que ver o que vai fazer com ele, mas é isso gente, olha, e aqui, esses aqui também, cerejinha aqui, está começando, super sweet esse, super sweet, olha como esse aqui, está maduro, hum, hum, gente, hum, muito doce mesmo gente, não é a toa, que ele tem esse nome, super sweet, super sweet, tem mais aqui, tem mais uns dois aqui, também só começou a amadurecer, daqui a pouco, a gente, aqui dentro, tem mais, vai dar uma, uma caixinha? hum, acho que sim, tem mais dele lá né, lá tem do outro lado, hum, gente, desculpa a mastigação, mas é que, você sabe né, a gente tem que, tem que provar né, provar, hum, já está com um aí, amor, oh meu Deus, gente, tá bom ou não? hum, 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 é uma delícia gente, é uma benção do Senhor mesmo, é um privilégio que Deus dá, da gente poder plantar, ver a mão de Deus fazer crescer, e agora a gente está, colher os frutos, e não tem nada melhor do que, pegar um frutinho assim, no pé né, isso, e você, provar ali, sem ter medo de, de, de ter agrotóxicos, sem ter medo de ter, coisas que é nocivo a sua saúde, beleza, olha só, mais um, hum, olha esse aqui também, então, olha aqui, olha aí, está começando a ficar, colorido esse negócio aqui, é, é, vamos colocar assim, ó, esse daqui aqui, esse aqui vai ter mais super sweet, põe esse aqui no meio, esse aqui vai ter mais super sweet, porque olha lá, aquele pezinho lá, carregadinho lá, beleza, então, vamos lá, vamos lá de lado, gente, mas eu vou passar por aqui, vou mostrar para vocês, olha aqui, o que que temos aqui, olha, 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 nossa primeira Red Cootie, né amor, foram atacados pelo squash bog, mas conseguiu sobreviver a mãe, vamos ver, olha só o que é que a chuva faz, olha, racha, eles vão rachando, eles vão rachar, tá bom, né amor, não tem nada melhor não, viu gente, até embaixo no pezinho dele, lá embaixo também tem, viu amor, parece aquela galinha sexling, que está fazendo barulho de choque amor, parece, resolveram chocar, ainda é suposto, olha aqui, isso é para dar para as galinhas de uma vez, vamos ver o que elas vão fazer, pegou e saiu correndo, escudido, corre, 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 vê se conseguiu dar um zoom, acho que ela conseguiu, separar dos outros, olha lá, está lá comendo sozinha, é que bom, os outros não estão vendo não, é muito gratificante, olha só, eles estão escondidos aqui, e o galo está chamando, tipo assim, você está comendo sozinha? gente, acho que eu vou ter que buscar uma sombrinha, amor, ok, não por mim, mas o telefone está esquentando, já já eu volto pessoal, tá bom, gente, agora nós estamos aqui nesse tomatinho, amarelinho aqui, olha, o Joselite vai chamar ele de Pingo de Mel, o nome dele é Honey Bee, Honey Bee, Pingo de Mel, passou uma nuvem ali, deu uma, deu uma refrescada gente, mas nós estamos com temperaturas muito altas aqui, depois eu vou olhar, vou colocar aqui para vocês, olha, estou debaixo da sombrinha gente, porque o telefone está esquentando, para vocês verem quanto que está, mas está bem quente, mas a gente tem que colher, gente, esse tomatinho aqui, ele está bem produtivo viu, olha só, já consegui aqui, já colhi aqui, três bandejinhas dessas, desse tomatinho amarelinho, e ainda tem mais lá do lado de lá, olha aqui como é que está, olha aí, olha que benção, bonito esse negócio aí hein, bonito, se Deus quiser, vamos ter boas vendas, lá na, na feirinha, na feirinha, e o chuchu amor, olha lá gente, a rama do chuchu do Joselita, olha olha olha, está chegando em cima na cerca, dá um peteleco aqui, nesse besouro, vai, já foi, só falta flor, é, flor e fruto, pois é, olha só gente, olha como é que está carregadinho também, olha que benção, dois é, olha aí, quatro aqui, só desse lado, gente, lá na, no túnel quente, lá embaixo, né amor, no hot túnel, tem desse também amarelinho, um pouquinho lá, depois eu vou lá buscar, e junto tudo aí, olha aqui, gente, eu acho que deve estar uns, 90 graus Fahrenheit, também acho que está, que está muito quente, agora passa um ventinho, olha que delícia, mas a sensação térmica, é muito mais alta, você sente como se fosse muito mais, mais calor, olha aí, cinco bandejinhas, amor, só desse aqui, só desse, agora, a gente ainda tem aqui, alguns, ah, tomate pera, é mesmo amor, eu achei que tinha acabado, gente, tomate pera, mas olha só, não acabou não, tem lá embaixo, no hot túnel, tem um também, depois você pega, tá bom então, tem que dar uma ajeitada aqui, amor, para caber né, trazendo mais aí, né, aqui, e esse está furado, amor, olha aí, tem que olhar na, pode dar para as galinhas, ajudar aqui um pouco, gente, olha só, olha como ele é carnudinho, olha, ajudando as galinhas, olha a festa, faz uma festa mesmo, as juntam todas, essa aqui ficou escondida aqui, olha, nessa, essa capuchinha, gente, olha, isso aqui é uma capuchinha, olha só, tampou, olha aqui, subiu aqui, acho que tinha um pimentão aí também, né, tinha, é, ele está por aqui, tadinho, já tem um aqui, tem o outro atrás, volta aí, essa aqui é uma pera mesmo, tem um do meio ali, olha lá, você passou lá no meio embaixo, está bem maduro esse, isso tem que tirar, porque senão estraga né, isso, eu estou, dentro do ar, que debaixo da sombrinha, para não sentir calor, gente, o telefone não esquentar, olha aqui, que lindo, não, né, acho bandeja, uhum, tirei mais esse aqui, para que ele não fique, olha só, beleza, então agora, tem uns machixe aqui, não tem? tem, uhum, vou pegar os machixe ali, acho que você vai conseguir fazer uma caixinha de machixe aí, vamos ver, deixa eu ver, isso aqui é suposto ser o machixe liso, aí, acho que tem um pezinho aí, que não é o liso não, e ele está produzindo bastante, é, não sei o que acontece, olha só, olha aqui, esse aqui está, está ruim, estava no chão, uhum, olha aí, uhum, bonito, ah, tem muito lá fora, tem, lá em cima também, no meio, olha aí, e assim, no meio assim, aí, subindo aí, pode tirar assim, pode, tem gente que gosta dele assim, né, pequenininho, tem um do liso grande aqui do lado de cá, que eu vi, por aí, liso gente, cadê, é ele aí, perto da sua mão, aí, uhum, ele é liso, mas ele tem um, um pelinho, uhum, misturar aqui, depois a gente separa, mas tem mais do lado de lá, depois eu vou do lado de lá e pego, ok, olha só, nossa primeira, foi leite de machixe, aham, tô vendo um outro liso, pequenininho, ali de baixo, mas tá pequeno ainda, não tá, aham, olha só, de lá de lá, tem, alguns, depois eu vou lá do lado de lá e pego, ok, tá bom, bom, beleza, vamos ter uma de machixe, tá quente, você quer parar, meu bem, beber uma aguinha, para um pouquinho, vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, isso, então pessoal, olha só, apesar de estar pequenos ainda, mas já tem alguns, alguns quiabinhos para colher aqui, você lembra que a gente sempre começa a colher agachado, né, depois, depois tem que tombar o pé, olha aí, primeira colheita de quiabo verde, tem um, dois em cada pezinho, mas já, já tem bastante florzinhos, uhum, esse aqui tá, até crescidinho, uhum, tá mesmo, tá grande esse, ok, mais um aqui, parece que eles são bem produtivos, uhum, isso aí foi semente nova, que a Dani trouxe, a Dani trouxe, uhum, é, maravilha, e eles gostaram, depois que a gente, fez a cobertura aqui, né, uhum, tem que escorar eles também, pelo jeito, eles vão espalhar muito, uhum, pois é, eu não tô vendo mais, vocês tão vendo aí, aponta aí pra mim, gente, eu também não tô vendo não, meu amor, no outro lado tem, roxo, laranja e verde, vamos lá, vamos lá, olha só, yes, yes, vamos lá, vamos lá, berinjela, temos berinjela também pra colher, né amor, vou fazer carbonata com a nossa berinjela hoje, amor, ai que bom, olha só, o laranja, tá muito grande já, mas, ainda está bem, eu quebro ele, se ele estiver duro, eu jogo fora, se ele estiver mole, eu pico e congelo, né amor, olha esse aqui, enrolado, não tem nem tamanho de, de pé de piado, já está produzindo, olha que benção, esse verde aqui já tem, pelo menos, um em cada um, já é alguma coisa, né, assim Deus vai acrescentando, tá vendo, é, assim, vamos continuar, agora a gente tem abobrinha, né, tem abobrinha verde, amarela e berinjela ainda pra colher, vamos lá, então pessoal, olha só, nossas abobrinhas amarelinhas, olha só, por causa da chuva, olha, ficou tudo assim, mas, sem problema, vamos ver se vai caber aqui, acho que vai precisar de duas, isso, vamos lá, beleza, está no ponto essa daqui, viu, bem tenra, cabacinho, tem dois, dois tipos aí, né amor, duas variedades, olha que essa daqui está maior, boa para pôr na, na churrasqueira, é, tem mais duas aqui, então, capaz que vai dar numa cesta só, provavelmente, olha que dessa, tem mais duas ali, mas são pequenininhas, então, essas são as amarelinhas, deixa eu pôr lá, e vai colar as verdinhas, ok, agora, ele está colhendo as verdinhas, gente, essa zucine aqui, olha só, não, e assim, de um dia para o outro, né amor, olha, calor, é uma combinação perfeita, calor e chuva, umidade, elas parecem que incham, olha aí, são quase todas do mesmo, aqui está menorzinho, mas já olha, aqui, deixa essa aqui, bastante bordo aí, graças a Deus, olha aí, vamos tirar essa, queridinha, enorme, gigante essa daí, ok, tá bom? tá bom, será que cabe a berinjela em cima ou não? provavelmente, vamos pegar uma cestinha para a berinjela, cabe, pode pôr em cima ou quer? a berinjela, a gente achou que ela era daquela, daquela, redondinha, mas não é, é, compridinha, mas vai dar para fazer também, assim, é, isso aqui está maior, ela deu uma fresquinha aqui agora, viu? é, olha essa, como é que ela ficou? ficou redondinha, curvada, não é, meia lua, pois é, então, tá bom de berinjela? tá, acho que já é, já deu, olha aí, pegar umas cenourinhas aqui, ele já cresce mais, olha aqui, tá bonito, tá meio molhado, né, porque, esse aqui, por causa da chuva, né, elas estão pequenininhas ainda, é, essa já está maiorzinha, só porque tem duas clientes pedindo a cenoura lá, a gente deixa, tira um pouco, né, e deixa as outras crescerem mais, ela é muito docinha, gente, é doce, mas doce, doce mesmo, olha aí, escolhendo aqui, que é pra, deixar as menorzinhas aqui ainda, podem crescer, mais um pouquinho, olha aí, desça, aham, isso aí não é cenoura, né amor, é, 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 me dá praga, xa, é o que tem, acho que já está bom, Olha que maravilha, parece um buquete, vamos passar uma aguinha nela lá, tem uma mangueira lá. Olha que coloração linda, tirar o excesso aqui, depois lá dentro termina, limpa, o benção de Deus, olha, a filheta viu? Vamos por aqui e vamos continuar. Então pessoal, temos dois pepinos aqui, o besouro da abobrinha, do squash, bateu duro nas plantas, olha só, a gente tinha aqui cinco plantas de pepinos e eles destruíram basicamente todos. Só tem alguns aqui, mas a gente tem uns ali que plantamos depois e eles já estão crescendo. É outra variedade, o pepino normal. Isso é outra variedade, mas logo logo a gente vai ter mais pepino se Deus quiser. Por enquanto só foi esse aqui. E a gente tem a delicata também para colher. Gente, olha só, essa aqui chama delicata, olha que coisa linda. Primeiro ano que a gente planta é, olha aqui, olha que maravilha. Linda mesmo. Muito bonita. As duas que ficaram aqui embaixo, ficaram menorzinhas, mas... Olha aí. Então eu vou levar essas duas para a linda que ela já encomendou, né? Uhum. E aquela outra nós vamos partir para ver como é que ela é por dentro, amor. Ah, vamos sim. Hum? Vamos partir agora? Você tem uma faquinha aí? Eu tenho, eu tenho uma faquinha aqui. Ok, eu quero ver como é que ela é por dentro. Porque tem gente que fala que ela é laranja por dentro. Hum. Vamos ver se realmente é. Aí eu posso fazê-la para o jantar. Hum? Vamos ver. Quer que parte assim ou assim? Assim. Uhum. Eu não estou vendo laranja não, viu? Não. É... Talvez. Um pouquinho... Será que ela não está boa ainda, amor? Hum. Hum. Hum? De repente não, mas eu acho que essa é a coloração dela quando está madura. Então, vamos ver. Talvez os próximos frutos a gente vai deixar ficar mais tempo, né? Porque tem um lá maiorzinho, a gente deixa ele também para ver. Esse aqui, né? Uhum. Eu estou achando que talvez ela não está pronta ainda. Beleza. Será que nós colhermos antes da hora, gente? Mas que ela está bonita, está. Tá. Pois bem, pessoal. Olha só. Nossa coelheita de hoje, gente. Bastante tomate. Gente, nós tivemos duas. Duas bandejas só do tomate pera. Olha que maravilha do senhor. Alguns garden peach. Gente, olha a coloração perfeita. Olha lá. Estomatinhos amarelinhos, outros cerejinhas. Gente, até machixe nós tivemos hoje. Primeira colheita de machixe. Algumas berinjelas, que a Iva já vai utilizar, né amor? Vou fazer carbonata com elas. Isso mesmo. E zucchini. Abobrinha verde. Alguns pepinos. Quiabos. Quiabos. Começaram, gente. Só começaram. Olha aqui. Tomate Roma. Abobrinha amarelinha. Olha que lindeza do senhor. Olha. Muito bonitinho. E aqui alguns tomatinhos Independence Day. E aqui beef steak. Tem algumas outras variedades, mas a maioria deles são beef steaks. Muito bonito. Gente, uma benção do senhor. E a gente só tem que agradecer a Deus. E é o nosso prazer compartilhar isso com vocês, né? Não podemos esquecer da nossa cenourinha. Olha só. Que maravilha. Só não colhemos o kel, gente. Que vocês sabem que o kel a gente prefere colher de manhã cedinho antes de ir pra feira, né amor? Isso mesmo. E a delicata, né? Abri uma aqui pra gente ver, né? A coloração. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar uma amadurecer bem mais. Pra gente realmente saber se ela vai ficar laranja por dentro, né? Então era isso que a gente queria compartilhar com vocês. A nossa coelheita abençoada, né? Olha aí. Ajudante ali. Essa coelheita de hoje é ajudante, tá aí. Olha. Será que ela tá querendo uma cenourinha? Fala oi. Fala oi com o pessoal. Nelly. Papai chama a mamãe. Tranquila debaixo da mesa. graça meio do estoque de josé. Eu gostei da cenurinha, já baía gente. Hummmmm. Bom, né Nelly? Deixa eu cair um pedacinho aí nelly. docinha gente. Dividir né? Não pode ajudar a colher, mas ajuda a comer. Né Nelinha? Gente, uma delícia. Desculpa aí a mastigação, mas é realmente muito bom. É muito gratificante você poder colher, dar uma lavadinha no seu fruto e já comer. Gente, é muito bom. Então a gente quer agradecer a Deus primeiramente e agradecer a você que está aí nos acompanhando. Se você acabou de chegar aí no canal e não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha aí pra gente, enquanto eu estou mastigando aqui a minha cenourinha. Não se esqueça de apertar o sininho pra receber as notificações quando a gente postar novos vídeos. E é isso aí gente, benção do Senhor. A gente sabe que o homem planta, mas é Deus que faz crescer, é Deus que dá o crescimento para todas essas coisas. Então muito obrigado. Eu sou Joselito. E eu sou Ivan. E essa foi mais uma colheita abençoada aqui no Homestead. Deus abençoe cada um de vocês. Bye. Bye. Tchau. 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 Tchau.